Agora eu quero olhar um pouquinho para o Brasil, para a nossa reportagem espalhada pelo país. A Polícia Militar de São Paulo apreendeu uma McLaren que pertence ao filho da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Esse veículo foi retido por irregularidades na documentação e falta de placa. Além disso, o motorista estava sem habilitação. Quem conta pra gente detalhes é Bruno Teixeira. A Polícia Militar de São Paulo apreendeu uma McLaren que pertence ao filho da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em São Paulo. O veículo de luxo é avaliado em 3 milhões de reais. De acordo com a ocorrência, o veículo foi apreendido porque estava com a documentação irregular e também sem placa. Ou seja, o motorista estava circulando sem emplacamento no veículo. De acordo com informações, Gilard Vidal, de 20 anos, foi abordado por policiais que faziam uma ronda no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Na abordagem, os agentes pediram a documentação do condutor, que respondeu que não possui carteira de habilitação. Eles foram então conferir os documentos do carro e verificaram que a cor havia sido adulterada, o que é proibido por lei. Segundo a PM, medidas administrativas foram tomadas e o carro foi guinchado, foi levado e apreendido pela polícia. A advogada Deolane Bezerra se manifestou pelas redes sociais ao ser questionada sobre o caso por uma seguidora. Ela afirmou que o filho já tem 20 anos e que ela não pode o obrigar a nada, mas que disse que ele deveria tirar a carteira de habilitação e que já havia chamado a atenção dele sobre isso e confirmou também que o carro vai precisar ter uma película que fez essa alteração da cor removida. O Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 230, determina que conduzir um veículo com cor ou característica modificada é uma infração grave, com multa no valor de R$ 195,00, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A lei diz que o proprietário pode alterar até 50% da cor original sem fazer uma modificação na documentação do veículo. Quando essa modificação passa de 50%, então ele precisa informar que essa cor foi adulterada, o que não foi feito nesse caso. De São Paulo, Bruno Teixeira.